Opo, que foi mãe? Já é aniversário do Lucas. O que? Aniversário do Lucas? É meu irmão? É sim, meu amor. É sim. É sim, meu amor. É sim. Ah, tá bom então. Então vou falar pro Lucas. O Lucas, que foi mãe? Já é seu aniversário. Vem aqui pro seu aniversário. Seu amigo já vai chegar pro seu aniversário, senão você vai apanhar com essa chinela. Vem aqui. E aí, o Lucas, tudo bom com você? Oi, meu amigo Beni. Você é trabalhador? Você já é trabalhador? Você já é? Só sim. Só sim, meu filho. É que minha filha e eu tão fazendo almoço. Qualquer coisa a gente fala. Tchau. Vou cantar parabéns. Uma hora depois. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Atingou Lucas, Lucas Lucas, Lucas Quer que você faça pedido, tá bom? Tá bom, mãe Eu desejo que todos Meus amigos da turma do Tom Sejam amigos Então pode apagar Parabéns, Lucas Você é um aniversariante Sim, obrigado, mãe Ô irmão, como foi Seu aniversário com a família do Tom? Foi legal, primo Agora você pode descansar Então tá bom Só finge que Já tá descansando Só finge que ele já tá de De descanso Só finge que ele tá descansando Vai ficar na sua caminha Dormindo Você já tá de noite Agora já tá de noite Feliz primeiro de setembro a todos Foi!